Ai, finalmente um cafezinho aqui, né? Chegou na hora alguém pra me servir nessa empresa Porque faz tempo que eu tô aqui nessa sala E ninguém chega pra me servir Todo mal trapilho Não pendeia nem esses cabelos não pra estar numa empresa Vá, vá pegar uma vassoura e vai logo essa sala aqui Porque eu vou trabalhar, iniciar esse trabalho aqui hoje, viu? E você, eu vou mudar muita coisa aqui nessa empresa Já tô vendo Olha, tudo sujo, misericórdia Lena, vai chamar o chefe também, por favor? Tá, vou chamar aqui o chefe de volta já, dá só um minuto, tá? Ai, que ridículo Espera, mais de meia hora aqui e ninguém chega Com licença Você que é a Lena Marques? Você tá invenciando coisas? Levanta daí, sai Meu nome é Niebson, eu sou o dono dessa empresa E eu ia entrevistar agora, Lena Deixa eu dar uma olhada no seu currículo, deixa, Lena Posso ver seu currículo, por favor? Quem é você? Niebson, eu sou o dono dessa empresa Posso ver seu currículo? Você tava nesse estando de me servir no cartelo, não Vai chamar o dono, para de brincadeira Esse seu currículo é o Lena Marques Analisando aqui, realmente você tem muitas qualificações Mas ainda me falta educação Pode sair pela pauta que você entrou Aqui na empresa você não trabalha nunca, minha filha Nunca Sai daqui, saia Ou quer que eu chamo a segurança? Ai Tchau! 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 Tchau!